Bora fazer um react aqui de uma coisa que tá estourando aí no Twitter. Eu fiz o react disso aqui na live de ontem à noite, mas você precisa ver isso aqui, porque eu preciso estragar o seu dia. Vai lá, vai lá. Bora ver. Eu sou uma pessoa transmasculina, mas a minha identidade de gênero é minha boiceta. Só que eu sou uma pessoa de gênero fluido também. Então eu entendo as nuances do meu gênero e pra onde ele vai, pra onde ele caminha. E ser boiceta me dá muita liberdade pra ser de gênero fluido também, assim, sabe? De expressar a minha feminilidade quando eu quero, saca? De ter essa identidade meio bicha, assim, que eu acho muito bom, muito bom. Peraí, peraí. Entrou. Bem-vindo, Lucas. É aqui, ó. Entrou lá ele. É, eu vi que tá nos três. Vamos ver os termos que foram... Volta o vídeo. Vamos paralisando ele aos poucos, vamos lá. Bora ver. Eu sou uma pessoa transmasculina. Uma pessoa transmasculina, o que que é isso? Não faço a menor ideia. O que que é isso? Também não sei. Vai lá. Mas a minha identidade de gênero é minha boiceta. Boiceta. Transmasculino, boiceta. Boiceta. Vai anotando, vai anotando. Vai lá. Só que eu sou uma pessoa de gênero fluido também. Gênero fluido. Então eu entendo as nuances do meu gênero e pra onde ele vai, pra onde ele caminha. E ser boiceta me dá muita liberdade pra ser de gênero fluido também, assim, sabe? De expressar a minha feminilidade quando eu quero, saca? De ter essa identidade meio bicha. Identidade meio bicha. Meio bicha. Acho muito bom, muito bom. Eu sou uma pessoa... Cara, vamos lá. Eu vi algumas pessoas falando sobre esse assunto e muitas delas não preferiram. Ah, não, não vou falar porque hoje em dia no Brasil tudo pode ser encaixado como transfobia e tal. E é verdade. E é verdade. Só que eu preciso falar uma coisa, pessoal. Eu preciso falar uma coisa que é o seguinte. Há alguns anos, esse tipo de confusão mental, há alguns anos esse tipo de disforia de gênero, que é o verdadeiro nome disso daí, era tratado como doença. Não é por mim, não é pelos conservadores, não era pelo Bolsonaro. Ah, não. Era tratado assim pela Organização Mundial de Saúde. Que, por pressão política dessa agenda woke, retirou a disforia de gênero do CID. Retirou. Passou a não tratar isso como doença. E aí eu pergunto pra você que tá assistindo, que é uma pessoa normal. Quando você olha isso, você não consegue ver que a confusão mental da pessoa é latente que a pessoa que acha que o sexo dela, na verdade, são transmasculino, boyceta, feminilidade do gênero... Assim, qualquer pessoa que enxerga isso, fale, olha, isso não é normal. Acho que essa pessoa tá com algum tipo de problema mental. Precisa consultar o médico. Só que não. Não pode. Você tem que olhar esse tipo de coisa, né? Você tem que olhar esse tipo de pessoa... Você tem que olhar uma pessoa falando um absurdo desse e falar, olha lá, que lindo! Que linde! É muito normal ser assim. É muito normal você dizer isso. É, continue sendo essa pessoa. E aí no final das contas, sabe o que gera? Você gera uma pessoa cheia de problemas mentais, uma pessoa que vai buscar na medicina uma maneira de amputar o seu órgão sexual, de amputar os seus seios, de mexer no seu corpo de maneira irreversível, tomando hormônios, pra tentar ser algo que ela não é. E a gente tem que olhar tudo isso e falar, é, que bonito! Isso aí, viva a diversidade! Se isso é diversidade, eu prefiro continuar sendo conservador como sou. Eu prefiro tratar isso como a OMS tratava há alguns anos. Que é do ponto de vista da saúde da pessoa, da saúde mental principalmente. De olhar pra pessoa e falar, olha, queridinho, é... Deixa eu te avisar. Você nasceu mulher. Você nasceu mulher. Ah, mas eu não me identifico. Tudo bem. Passa aqui no psicólogo, no psiquiatra. Converse, você tá tendo uma confusão mental. Você não é isso. Você não é um... Tem um outro vídeo lá que se identifica com o cavalo. Você não é um cavalo. Tá? Não é pra olhar isso e falar, é, ah, que bonito! Continua, viva a diversidade. Pelo amor de Deus. Bom, tem mais aí? O que eu posso tomar de processo com essa minha opinião é brincadeira. Mas beleza. Mas essa pessoa respondeu aqui, ó. O que eu estou aqui hoje, pra mim, é muito significativo. Porque ontem, o deputado Lícolas Ferreira postou um corte mesmo nas suas redes para 11 milhões de bolsonaristas. E hoje, eu estou aqui reunindo um monte de trânsito masculino. Isso só me dá mais força. Engarra pra eu chegar onde eu quero chegar. Sim, eu sou parceira sim, eu sou meu binário sim, eu sou seus masculinos sim, e você vai ter que me curtir. Porra! Esse eu não tinha visto. Você não tinha visto esse daí? Esse eu não tinha visto. Três coisas, cara. Três coisas. Você aí que é só um, você tá perdendo, pô. Esse daí é três, pô. É, eu acho o seguinte só sobre isso, né? Que, é, tudo bem. Assim, legal que você é tudo isso e tal. Só que assim, permita com que as outras pessoas tenham a opinião delas. A minha opinião, e assim como a imensa maioria dos brasileiros, é de que, olha, você acreditar que você é tudo isso, mostra que você tem um pequeno desvio. Mostra que você precisa de ajuda psicológica. É simples. Quem não permite o outro pensar de forma diferente são vocês. Se você quiser ficar passando esse papelão aí, dizendo que você é um dragão, o que seja, o problema é seu. O problema é seu. Só não misture as suas opiniões pessoais com o que é questão de saúde. Não tente dizer que isso é normal. É simples. O problema é que as outras pessoas não podem pensar assim. Senão a militância vem, ah, e é processo, e é transfobia, e é não sei o que lá. As pessoas não podem achar o óbvio, o que elas constatam com os próprios olhos. Hoje em dia não pode mais. Então, legal, continue sendo aí, boy seta. E assim. Você já sentiu merda numa discussão? Alguém que eventualmente fala com você e você, meu Deus, eu não entendi o que o meu adversário falou. Essa pessoa acredita nos maiores absurdos, mas eu não tenho argumento pra rebater. Nem sequer eu tenho coragem de rebater, ou eu vou encontrar as palavras, eu fiquei nervoso. A ideia de criar, vamos dizer, lideranças como Kim, como Guto, como Faustino, faz parte desse processo, mas é muito maior. A ideia de que você, no teu espaço de convivência, na tua faculdade, na tua igreja, no teu trabalho, consiga convencer as pessoas. O lance da Academia Valete serve justamente pra isso. Imagina eu estar próximo de você pra poder te treinar. Imagina eu estar próximo de você e te trazer conhecimento sobre humanidade, sobre cultura, direito. E ensinar a falar em público. Isso é uma liderança de oratória. A ideia de ter esse conhecimento todo junto e agregado pra você, é justamente a ideia de eu construir liderança ao redor do Brasil. Se você confia no nosso trabalho e acha que a gente funciona bem, vem assistir a nossa aula online. Vamos ter uma aula ao vivo. E lá você decide se isso aqui vale o pena ou não. Se o conteúdo for bom pra você, se você acreditar de fato que todo o nosso trabalho anterior foi bom, e o que a gente pode fazer ainda melhor, talvez tenha chegado a tua vez. Te aguardo lá na aula. Te aguardo lá na aula.